Vamos apresentar a nossa momenta, ouvida novamente, item de número 14 e 11. Vamos apresentar a lenda do Curupira, a Altonado. A concepção da nossa lenda, fazia-se nos seus feitos de grande fomorista e referência da nossa lenda, para o Curupira, que nos mostram o Curupira, como a unidade da Floresta, de vezes pequeno, o guardião da Floresta. No dia 30 de maio de 1516, vamos ver, 1516, os jesuítas já ouviram as narrativas dos nativos brasileiros a respeito do Curupira. Como eles sabiam, que era para me cantar, que era para recortar os brancos, que era para os riqueiros. Os tempos atuais, os tempos de sustentabilidade, eles se tornam o guardião da Floresta, o guardião da Selva, o guardião dos animais, porque somente os animais, sabem o caminho dos séries do Curupira. O nosso Thiago Caboclo, ele traz alegria, harmonia e o bom humor. Demos os tempos ator Gaia, que são encontrados! Amém. 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 Amém.